Olá pessoal de todo mundo, meu nome é Emilio e eu sou do Brasil, estou aqui em Santos e agora temos um vento fantástico aqui em Santos, então você pode ver lá, a cruz M&C Poesia é o nome desse navio, muito bonito, vento aqui, Ponta da Praia é o nome desse lugar, você pode ver pessoas com caiaque, e caminhando, na rua, na rua, na rua hoje é o último dia de margem aqui no Hemisfério do Sul, para amanhã você terá o margem, vamos ver, esta avenida, Almirante Saldanha da Gama é o nome desta avenida e lá, over there, você vê o M&C Poesia, e aqui, como você pode ver, é um lugar onde você pode walk, e tirar algumas fotos, e só assistir o sol, este é um lugar fantástico e você ouvir as vozes, e as pessoas praticando pedaço, e apenas sentindo aqui e assistindo essa belazinha aqui em Santos City, no Brasil Ok, esta é minha cidade, esta é a cidade de Santos City, hoje é dezembro 20, 2014 Thank you for watching, see you, bye bye!